Olá, crianças! Tudo bem? Eu espero que sim. Chegamos ao mês de dezembro, um mês muito bonito, de muita luz, piscando na árvore de Natal, pelas janelas, enfeitando as casas. Que esse mês seja um mês muito bonito para você. Que esse mês seja um mês de respeito, de luz no coração. Não só luz nas árvores de Natal, mas luz nos nossos corações. Hoje, eu trouxe uma história muito legal para ti. Uma história que eu não vou só contar. Eu vou mostrar um pouquinho do livro para vocês. E vocês vão gostar muito. Mas ela está aqui, ó. Presa na porta mágica. E tu já sabes, né? A gente precisa cantar para esta porta abrir. Me ajuda, tá? Vamos lá? Abre a porta, abre a porta do mundo encantado Vou entrar, vou entrar e conhecer esta história E a história de hoje é esta aqui, ó. Mora neste livro Tufan não gosta de fagar Essa história foi escrita por Flávio Kaufman Ele também fez as ilustrações do livro A editora é Ciranda Cultural E eu vou ler para vocês esse livro Para que vocês possam ver as imagens, tá bom? Vamos lá? Um dia, Tufan se perdeu na neve Andou, andou, andou Até chegar a uma floresta Onde ele nunca estivera antes Foi nessa floresta que Tufan conheceu Fagar Fagar não se parecia com nada Que Tufan já tinha visto Fazia barulhos estranhos E se mexia demais Tufan não entendia Tufan se distraiu E Fagar pegou sua lança Não teve cuidado nenhum E ela se quebrou Quando Tufan chegou perto demais de Fagar Fagar lhe mordeu Com muita força Tufan aborrecido Empurrou Fagar para longe Fagar caiu em cima de um monte de folhas secas E de galhos Fagar ficou com raiva E começou a quebrar tudo em sua volta Com agitação Tomou todo o espaço em que estava E tornou-se muito Muito barulhento Com medo Tufan se apertou em um canto E imaginou Fagar estragando tudo O que ele mais amava Imaginou que Fagar ia crescer Mais e mais Até devorar Toda a floresta Em que vivia E depois O mundo todo Fagar Ia destruir tudo Tufan ficou com muito medo Então De repente Fagar ficou confuso Triste Ficou fraco Foi diminuindo lentamente Até quase sumir Ficou muito pequenininho Tufan Tufan percebeu Que se quisesse Poderia ir embora Deixar Fagar ali E Fagar Deixaria de existir Então Tufan Sentiu frio E a solidão E a solidão Lhe deu muito medo Tufan se agachou Com preocupação Soprou para Fagar Respirar Lhe deu comida E abrigo contra o frio Aos poucos Fagar Fagar voltou A ter força Tufan Tufan entendeu Que era diferente De Fagar Que se respeitasse Fagar Fagar E respeitaria também Vindo Fagar Dançar E cantar Tufan imaginou Quantas descobertas Incríveis Poderiam fazer Juntos E eles descobriram Que podiam Iluminar a noite Que poderiam Se aquecer No frio E com a ajuda De Fagar Ele poderia Cozinhar Os alimentos Tufan sentou-se Em frente A Fagar E sentiu-se Em paz Tufan Gosta de Fagar Por Flávio Kaufman Ciranda Cultural Esse é um livro Que fala de respeito Que não importa Como o outro é Como é o jeito Do cabelo No que ele acredita A comida preferida O importante É que a gente Tenha respeito Respeito Um por outro E assim A gente consegue Viver bem Com todo mundo Espero que vocês Tenham gostado Agora Eu tenho Uma outra História Para vocês Muito legal Da Silvia Ortoff Que eu nem vou Contar Para vocês Eu vou cantar O nome da história É História Engatada E essa versão Que eu vou trazer Para vocês É da Jussara Lá do varal de histórias E diz assim Um gato Uma gata Se viram E miaram Subiram Nas casas Miando E se casaram Miau Era uma vez Um gato Era uma vez Dois gatos Que viraram Três Que viraram Três Era uma vez Um gato Era uma vez Dois gatos Que viraram Três Que viraram Três Miau O gato era assim, bonito e listrado, com listras deitadas do focinho para o rabo. O outro, uma gata, listrada assim, de baixo para cima, seu nome era Mina, nasceu um gatinho, listrado assim, listras deitadas, listras de pé. Que engraçado que ele é, miau! Era uma vez um gato, era uma vez dois gatos, que viraram três, que viraram três. Era uma vez um gato, era uma vez dois gatos, que viraram três, que viraram três. Um gato xadrez. E essa é a história engatada de Silvia Ortoff. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que esse mês seja um mês de muita luz na vida de vocês. Vocês, da família de vocês. Que vocês realmente entendam o sentido do respeito, do amor, da família, da cooperação. Porque é isso que a gente precisa. Amor, respeito, paz e colaboração entre todos. Eu espero que a semana de vocês seja abençoada. Que esse mês de dezembro seja abençoado. E a gente vai voltar para contar uma nova história para vocês daqui a alguns dias. Eu espero muito, muito de verdade que vocês estejam bem. Um grande beijo forte, enorme no coração de vocês. E eu volto, tá? Essas histórias entraram por uma porta e saíram para o outro. Se você quiser, eu volto para te contar outra. Um beijo enorme no coração. Tchau. 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 Obrigado.